Fala amigos possarinhenses, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo Bom pessoal, vamos testar essa curiola, ela está baixando para um curiola aqui Porém eu quero testar com outro para ver a reação dessa curiola com esse curiola Eu queria tirar uma ninhada desse casal, certo? Porém eu não sei se ela vai baixar para ele Então vamos ver aí o que acontece quando a gente tirar aqui a divisória para ver se ela vai baixar para esse curiola, certo? Vamos ver o que acontece, se o curiola também vai chegar, né? Ó Baixei ali, ela não fez nada, foi comer uma tiriricazinha Porém esse curiola não está pronto, certo esse curiola? Na realidade não é bom nem fazer a cruz ainda, né? Mas só para ver aqui, para a gente ensaiar e ver o que acontece aqui rapidinho Se por um acaso a gente viu Baixou para ele, baixou, o outro cantor, ela não quer cruzar com esse curiola, pessoal, certo? Ela quer cruzar com o outro que está cantando Ó, o outro cantor aqui dentro de casa, ó O outro cantor Ela baixou E o outro curiol foi lá, ó E fez uma bela cruza, pessoal Mesmo você percebeu que o curiol está frio, não está pronto, não está fogosão Mas mesmo assim, pessoal, ela baixou para o outro O curiol cantou aqui dentro de casa, o outro curiol E ela baixou, certo? A gente...